bom turma vamos para um bate papo aqui de uns cinco minutinhos ou mais vamos lá tá eu participo aí dos grupos aí de lander xtz vários grupos de moto aí né relacionados a esse tipo de moto aqui e o que acontece motos acima de 80 mil quilômetros 90 mil quilômetros começam a ter um pouco de fumaça ali no escapamento quando faz troca de óleo tudo tá essas coisas certo o que acontece essa minha aqui tá com 100 mil quilômetros certo tá funcionando perfeitamente bem tudinho redondo tudo já deu uma viajada com ela tal mas fiz toda a revisão dela tem alguns vídeos aí no canal falando muitas coisas aí tem alguns vídeos que ainda vou postar ainda de revisão que eu fiz nela certo é o que falta fazer aqui ainda tá uma coisa muito importante que passa batida em algumas revisões é você ver o motor funcionando perfeitamente bem troca óleo e filtro aqui fora que tudinho mas tem um porém todas as motos ela tem um pré filtro aqui dentro aquela telinha uma telinha quadradinha que vai aqui embaixo que é onde fica o cárter de óleo do motor certo só que para ter acesso essa telinha aqui o engenheiro não foi esperto suficiente para colocar uma peça por baixo aonde esgota o óleo para você tirar os parafusos em volta e tirar essa tela para limpar você vai ter que fazer o que tirar toda a tampa da embreagem aqui para fazer essa limpeza certo eu quero fazer um vídeo aqui mostrando esse passo a passo todinho dessa limpeza dessa tela porque eu peguei essa moto com certeza absoluta não faziam nenhum tipo de revisão essa moto essa moto não tinha nada de revisado nela eu tive que fazer tudo do zero mas pelo menos agora eu sei que minha moto está totalmente revisada então falta fazer essa revisão aqui certo agora voltando ao assunto da quilometragem quando liga de manhã cedo certo ela dá uma pequena fumacinha no escapamento ali e depois para roda o dia inteiro beleza normal tranquilo perfeitamente bem o que que é isso fumaça de manhã cedo moto fria só fumaça quando tá fria daquela fumacinha no escapamento retentor de válvula tá eu ainda não vi nenhum vídeo mostrando tá a troca do retentor certo que as válvulas vão por aqui né tudo de um cabeçote tudinho a troca desses retentor de válvula sem desmontar o cabeçote eu já vi fazendo de ronda de outras motos aí o cara pegar e fazer mas ainda não vi desse modelo aqui tá é possível não sei se é possível certo mas o que acontece eu preciso tentar porque não é o custo é porque o motor tá redondo todo redondo então se eu tira um cabeçote aí você tem que mandar fazer conferir plena de cabeçote aí soltou embaixo você tem que trocar anéis certo se eu sei que é só os retentor de válvula porque não tentar certo porque não tentar fazer isso então é aquele modelo que os caras pegam a cordinha tira a vela lá dentro da cabeça do pistão ele coloca lá bastante cordinha lá dentro e sobe o pistão para que eu puder o pistão segurar as válvulas e daí soltar os negócios aqui para fazer só que eu percebi que é o seguinte aqui não tem como fazer com o motor no lugar porque eu não tenho espaço aqui pela frente tá essa parte da frente aqui tem o quadro da moto e tudo não dá aqui atrás aqui onde tem o tbi eu tirando o tbi fora por cima aqui daria para fazer alguma coisa certo só que como eu acho o descape não dá para fazer eu fazer os dois fora então o que acontece o que eu quero fazer de vídeo aqui para vocês é passo a passo para retirar o motor fora todinho 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 certo depois vai ter um passo a passo de colocação o torque de aperto qual chave qual ferramenta tudo certinho direitinho então como eu vou ter que fazer essa parte da limpeza da embreagem aqui eu também já vou fazer fora certo então vou te passar para vocês aí o seguinte o que eu gostaria galera é uma força no canal para que esse canal cresça bastante porque se houver uma renda no YouTube aqui para que eu possa cada vez mais trazer conteúdo para vocês bem explicativos aí certo vocês vão aprender muita coisa comigo porque eu gosto de fazer isso aqui gosto de ensinar eu gosto muito de ensinar o que eu tô fazendo tá para poder ajudar muito aí certo e a questão é custos certo se tiver que arrancar um cabeçote desse aqui fora o custo custo aumenta significativamente se der certo a troca desses retentor com motor fora só vai gastar com retentor e anéis o ringue que vai aqui em volta aqui dessa tampa na tampa de fechamento certo para poder fazer todo esse processo na questão da limpeza aqui debaixo do da tela certo a gente vai verificar os os anéis o rings que vai aqui tá todos os tipos de anéis o ringue que vai nessa tampa aqui tanto por fora quanto por dentro de preferência original tá e a junta da tampa original e a junta de tampa original eu tive vendo na internet a média de preço das paralelas tá 20 28 30 30 e pouco certo depende do vendedor diretamente na yamaha eu comprei essa junta aqui eu paguei 28 reais então o valor compensou porque é uma peça original uma junta original para trocar aqui tá então é isso e os retentores aqui dentro o aconselhado é original se o seu motor tiver com barulho bateção algum barulho alguma coisa já não compensa isso compensa se for mexer porque tá fumando já resolve o barulho também já trabalha nisso mas nesse caso esse motor aqui tá funcionando silencioso redondo não tem barulho nem nada certo tá rodando macio legal então é isso galera esse vídeo aqui é mais um vídeo bate-papo aí mesmo certo conversar com os inscritos do canal os amantes de motocicleta os caras que gosta muito aí certo e todos vocês aí que lander fez certo xtz 250 x que é esse meu caso aqui que essa daqui é motard naquele aro 17 você entendeu então é isso esse vídeo tá saindo essa semana agora certo esse bate-papo tá eu gostaria muito que esse vídeo tivesse um bom crescimento aí para ajudar aí no canal deixa seu like se inscreve indica para os amigos tudinho certo indica nos grupos de moto aí das lander da xtz tudinho todo mundo que quiser assistir aí pode assistir certo posta nos grupos de whatsapp o link aí para o pessoal assistir também tá e logo logo eu vou estar fazendo esse vídeo dessa desmontagem aqui desse motor aqui tira ele fora e fazendo o procedimento de trocar esses retentor de válvula sem desmontar o cabeçote certo não é uma certeza é uma tentativa para poder fazer o que essas motos costumam muito depois dos 80 90 mil quilômetros aí para frente começar a fumaçar de manhã você troca o óleo de motor ela começa com essa fumacinha de manhã depois para começa depois para e algumas até começa a dar bastante fumaça mesmo sem trocar óleo mas só quando liga cedo que seria retentor certo se fosse anéis seria mais uma questão do seguinte você tá o tempo todo rodando e ela tá com aquela fumacinha lá e não para entendeu fumaçando bastante tá aí a questão é justamente essa tá bom galera então fiquem com Deus um abraço certo hoje domingão finalzão de maio aí frio né então mandando esse vídeo aí para vocês esse bate-papo certo obrigado por ter assistido até aqui um abraço e fiquem com Deus